Vamos fazer o evento sazonal? Sem enrolação? Deixa eu entrar aqui. O que tem? Ah, hoje nós vamos pegar o Citroën DS23 e o Lexus, não é mesmo? Vamos ver o que tem na loja aqui. Olha o Peugeotzinho, cara. Eu vou querer. Eu achei ele legal. Ih, minha garagem tá cheia. Depois eu vou deletar uns carros e vou pegar ele. Boa tarde, meu condecorado. Esse outro aqui eu já não sei, velho. Eu não sei se esse carro é legal ou não. Eu não conheço esse carro, não. Eu não gosto de carro antigo. Vamos começar por esse aqui que é easy, né? Tira uma foto de qualquer Ford em Drown Wet Water. Vamos ver onde é que fica isso aqui. Entrar no mapa aqui, aperta o RB, tira tudo aqui. Só deixa o evento sazonal. Ah, aqui, ó. Drown Wet Water. Drown Wet Water aqui, né? Valeu, Vaim. Drown Wet Water. Drown Wet Water. Deixa eu entrar aqui. Estou com qualquer Ford. Deixa eu me posicionar aqui em Drown Wet Water. Olha, ficou bonito. Pronto, só isso. Vamos ver o próximo aqui, cara. Pera aí. Ixi, aqui, ó. Placa de perigo. Ah, esse aqui é de boa, cara. Eu acho que tem que ficar daqui, ó. Eu vou tentar com esse carro aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não. Aqui é muito alto, né? Não é possível. 245 metros. Não tem nem como. É muito alto para não conseguir. Esse aqui é o TVR do celeiro, gente. A tonagem está compartilhada. FRF Muka. Vamos ver o próximo aqui. Qual que é? Esse aqui, ó. Que é um radar de velocidade. Tem que passar aqui a 434. Aqui a Ferrari, né? Ferrari 599 Evo e tal. Ela consegue de boa. Vou ficar daqui, ó. Acho que nem precisa ficar dessa distância. Daqui vai. Bora. Bora. 449. Mano, é só abaixar qualquer tunagem que esse carro chega a 500 km por hora, né? Lá em pegar a tunagem. Tem vídeo no canal ensinando como que pega a tunagem, né? Aí, esse carro aqui consegue de boa. Ou qualquer outro aí. Classe S2, classe X. De perfil de velocidade, óbvio. Deixa eu ver o próximo aqui. Qual que é? Agora aqui é uma área de velocidade. Ah, essa aqui. Essa área aqui é easy, né? Tem que passar na média de 173 km por hora. Essa aqui é easy, mano. Vamos ficar daqui, ó. Bora. Essa aqui é a Vulka Edição Forza. Qualquer carro aí, bom de manobra. Essa aqui é a Vulka Edição Forza, tá? Qualquer carro bom de manobra, que tenha velocidade legal, consegue isso aqui. O que é que tem no Super 7? Vamos ver, então. Ah, tem o HSV GTS-R. Ah, eu não gosto desse carro, não. Ah, deixa eu ver aqui o próximo. Ah, agora são as corridas? Ah, é. Agora são as corridas. Vamos ver essa corrida aqui, ó. É classe B. É corrida na terra. Vamos lá. Bora entrar aqui nesse evento aqui, gente. Ó. Tá congelando lá fora. Tenho certeza de que você vai se divertir muito nessa temporada. Tem que fazer as três corridas, viu? Só tem esse Lancer compartilhado. Ele é DLC, mas ele é de graça, não é? E esse Subaru aqui também tá compartilhado a tunagem. Eu acho que eu vou de Lancer, né? Ah, eu... Eu não sei quem é Pablo Escobar. Eu não sei. Eu não sei. O Gran Turismo é muito bonito, né, cara? Mas é volante, né? Tem que ter volante. Se eu comprar um volante, eu vou querer comprar um Play. É Pablo Escolar, aquele que dirige o Nibus em São Paulo. Eu moro em Goiânia. Eu não sei quem é esse cara, não. Meu Deus do céu. Ô, Lynx. Peraí, peraí que agora eu respondo vocês aí. Eu espero que a tunagem do Subaru esteja compartilhada, né? Eu acredito que tá. Eu lembro que eu corri com aquele carro de uma vez. Bora. 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 Nessas classes baixas, esses carrinhos, eles nem escorregam muito nessa... no inverno. Classe A pra baixo, qualquer carro anda bem nessa... Nessa estação. É o Pablo Escobar. Ele fundou a Coca-Cola. Ah, mentiroso. Vai começar as mentiras agora. Peraí. Agora, vambora. Ih, rapaz. Nossa, achei que era a última volta. E Subara aí na frente. Motor Boxer. Engraçado. Pablo Escobar é o merro traficante de Coca de todos os tempos. Pelo amor, para de gastar seus contos, véi. Essa conversa fiada. O pessoal do Fuso só colocou circuito nesse evento aqui, véi. Ainda bem que é a última volta. Agora... Esse evento está com cara de fácil. Mais tarde eu vou ver se tem como salvar aquele Lexus lá do 80%. Fórmula 1? Ah, não sei. Eu tenho que editar o vídeo pra postar no canal. Mas que não vai dar tempo de jogar Fórmula 1, não. O Lexus vale a pena. É o quê? Salve, Dudu. Deixa eu ver. Concluído aqui o evento. Ganhamos aqui esse carro. Ó, já completamos 50% aqui. Ué. Ué, já ganhou? Já ganhou o bagulho aqui, véi. O Citroën aí. Vou falar nada. Teve um cara que apareceu no meu canal lá. Não, mas como é que você não conhece o Citroën? Ele tem uma suspensão que até hoje é exemplo de suspensão modernidade. Como que você não conhece esse carro? Porra, você lê o manual lá no Google e vem pagar de especialista aqui? E qual que é o próximo evento, gente? Vamos a esse aqui agora. Esse aqui é classe A. Pelo menos é classe A, né? Bora entrar no evento aqui. Ah, tem muito carro legal. Vou até botar só os favoritos aqui, ó. Tem esse colorado. Tem a Ranger. Tem a X-Class. E tem o Rebel. Acho que eu vou de Rebel, hein? Ah, eu vou de Ranger. Eu vou de Ranger. Vamos lá, gente. Vamos fazer essa corrida linda e maravilhosa. Cross Country. O cara que inventou essa categoria aqui no Forza. Ele vai direto pra casa do Satã. Tem até o nome dele lá, é. Cheio de pratos e você fazendo livros, né? Cé? Mu? O quê? Né? Dá uma mão pra esse fusta infernal. Cá, 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 cá. Ai, meu Deus do céu. Perde o cheque. Fica quieto o carro. Escomungado. Se eu andar devagar, os caras passam. Se eu andar rápido, eu vou perder o cheque. Que agora eu tô lascado nesse jogo, né? Não. O cara que inventa... Ah, vamos fazer corrida pra entrar no e-do-mar. Nossa, esse cara tinha que... Que apanhar com o cabo de vassoura, né? Miserável desse. Com o mundo aberto, né? Nossa, ele dá um urno nesse cara. Na moral. Picho besta. Não joga isso aqui, né? É, vai. É, vai de novo. O carro vai pular ali e vai... Eu vou devagar. Eu vou devagar. Porque eu sei como é que é. Ó, é aqui, não é? Ó lá, ó. Ó lá, ó, ó. Ó, ó. Capota aí. Capota. Vai. Os caras do shed. Nossa. Capota, capota. Vai. Se lasca, muco. Vocês acham que eu não sei, né? Se lasca pra lá. Nossa senhora. Corrida de cross é um saco. Concluiu esse evento aqui. Maravilhoso. Nossa. Pra ganhar um carro que não vale nem um peido de um formiga esse carro aí, ó. Vamos ver o próximo aqui. Ah, tem uma corrida aqui pra ganhar um outro carro que, né? Classe A. Pela menos é corrida de velocidade. Bora entrar aqui nesse evento aqui. Mano, eu creio que o Audi RS3, esse Audi aqui tá compartilhado. AX6, mas não recomendo. Esse aqui também não recomendo. Esse A45 aqui eu creio que tá compartilhado. Esse Cooper aqui também. Esse BRZ tá compartilhado. O Golfão, o Sirocco e esse outro Golf. Mas eu vou com o Golfão aqui, ó. Vamos lá. Na Steam, o Fórmula 1 tá R$31,00 aí. Nossa, tá muito barato. O completo. Que isso. Eu vou falar pra você, viu? O Fórmula 1 no computador é lotado. Lotado. O Golfão tá muito bom. Esse carro aqui é bonito, né? Golf e Porsche. Pra mim é os carros. O Golfão. O Golfão tá muito bom. O Golfão tá muito bom. Essa pista aqui me lembra um pouco As pistas do Horizon 1 Só que o Horizon 1 tinha menos espaço Só tinha paredes Só tem parede no Horizon É engraçado que a grama Lá no Horizon 1 A grama é de aço Você bate na grama E ela nem mexe É o jogo top Aquele Horizon é muito top Estou com saudade do Horizon 1 Fala Bruno Vem você com essa conversa Eu não vou cair mais nessa conversa Bruno O golfão está sujo Tem que lavar o golfão Valeu Tommy Show de bola Concluímos aqui o evento Ganhamos a BMW Vamos ver aqui Olha terminamos aqui as corridas Os eventos aqui Beleza Agora vamos fazer aqui o Forza Toon Vamos ver aqui Adquiri pilote Há uma 1972 Land Rover Vamos pegar esse carro Ó adquiri o carro já hein Ganha 20 habilidades de destruição Habilidade de destruição bem aqui Aqui tem muita coisinha para quebrar Vamos lá Ó completou Completou Só ficar batendo nessas coisas aqui E quebrando O aeroporto eu acho que é melhor né Aqui foi meio chato Deixa eu ver o próximo Nossa tá muito easy Ah a gente tem que vencer um evento de cross country Lá em Amblesside no caso né Beleza Aqui Amblesside aqui né Essa aqui ó Corrida de cross Amblesside Ah tá Vamos entrar aqui Vamos ver se vai dar certo Aqui não tem não Ah aqui ó Esse aqui é o projeto Ah beleza Aqui ó Eu vou pegar esse aqui Esse aqui tá escrito Amblesside ali Mas eu acho que qualquer um dá Não dá Bora Tem que fazer o evento dessa região aqui Não é Tranquilo Show Show de bola Olha lá Deu certo Deu certo Beleza Deixa eu mostrar aqui Às vezes o pessoal que tá chegando Não sabe né É qualquer evento aqui Dessa região aqui ó Aqui tá no mapa né É esse evento aqui Por exemplo Aí é só entrar aqui ó Solo Entra aqui em eventos personalizados Aperta o RB pra ir no em alta E entra aqui nesse primeiro Qual que é o próximo Ah eu tenho que andar 15 milhas Deixa eu ver Tem que andar 24 quilômetros Beleza Vamos marcar no mapa aqui Eu vou marcar até aqui Vamos ver aqui ó Até ali tá 12 né Nossa Ainda bem que o carro tá na classe alta né Aí quando a gente terminar Não vou gravar tudo né Ah completou Já andamos Os 15 quilômetros Beleza Eu recomendo fazer golias né Faz golias lá Na hora que completar Faz uma golias Coloca no verão né Personalizado Na hora que completar os 15 Pronto Só sair Completamos 80% Ganhamos o Lexus Ele é bonito né Pra mim tá ótimo cara 80% pra mim Só fazendo isso aqui Pra mim tá bom demais Tá bom demais Beleza Vamos fazer essa Essa corrida aqui também Vamos ver o que que é Encontrar a equipe Vamos ver se eu tenho um carro Eu tenho que ter um carro né Ah é evento classe A né Tem os dois carros aqui ó O Lancer Vamos de Lancer Olha vamos aqui Mais outra Mais outra Eu não vou postar As corridas todas né Porque senão vai ficar Muito grande Descobri um talento meu Fazer turnagem no Dust Sério? Que legal Parabéns Olha aí Ei Que que é isso cara Os Drivatar Tá pior De que os caras aqui Oxi Que que é isso? Vai da frente Meu amigo Cadê o Ark Pra colocar o SH Do canal da Fê Acho que ele foi lanchar Nossa Vem o Zem Olha o Subaru Tá andando Mas parece Nossa Puxa o freio de mão Nossa Eu puxei o freio de mão Parece que desligou o carro Essa pista aqui Eu tenho um Ariel Nômade Que os caras fizeram até top 1 Com o Ariel Nômade meu Nessa pista Nos rivais Tem que dar um estoque no freio de mão Aqui Não tem jeito Senão não vira Ó Bora Tá bem dividido o campeonato Aqui Azul e vermelho Azul e vermelho Galera tem que ultrapassar isso Tá perigoso a gente perder Essa Muito bom Esse carrinho aqui Esse evento aqui Tá mediano Oi Oi Mano Salve Mano Comecei a fazer Já tô quase terminando Já Eu vou editar o vídeo E postar lá no canal Só terminar esse campeonato Aqui Nossa Hoje eu tenho que ir pra academia Ainda Oi Conor Show de Boela Beleza Conor Beleza Ganhamos os 3 eventos Show de bola Evento concluído Ganhamos um carro Que né Pelo amor de Deus Cadê a A exclusividade Desse carro Por um carro Por um carro Que ser na loja Olha só Fizemos aqui 87% Tá Fiz aqui A prova Esse aqui Eu não vou fazer Não Não quero esse carro Não E o restante Aqui eu fiz tudo Beleza Show de bola 87% Vamos ver o que a gente tem Aqui no backstage Vamos lá Bora ver aqui Ah vamos O Rebel O Rebel é melhor Vou botar no Rebel No Rebel Depois eu vou fazer um vídeo atualizado De novo Dos carros que compensam Pegar aqui no backstage Beleza Show de bola gente Terminamos o evento Todas as turnagens Estão compartilhadas FRF MUCA Tchau 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 Tchau